Olá, meu amigo! Tudo bom? Tudo bem? Como você está? Tudo ótimo! Mais feliz agora, animado! Ah, eu também tô super animada, é um tema que eu adoro, um tema que nos encantamos, né? Verdade! Assim como eu, nós temos uma história na ginecologia e na obstetriz muito parecida, né? Que demais! E nós gostamos dos mesmos assuntos, das mesmas coisas. Abandonamos a obstetrícia e focamos na parte hormonal da gineco. Mas na realidade é porque quando a gente começa a estudar os hormônios e começa a entender realmente como que é a fisiologia hormonal feminina, a gente se encanta com tudo isso, né? É verdade! Tem que focar nosso tempo todo só pra uma coisa, né Camila? Não dá pra desfocar. E na realidade a gente acaba aí tendo algumas opções que nos levam a ter algumas escolhas específicas. E hoje eu tenho certeza que você também trabalha com essa linha ali, se dedicando um pouco mais sobre o equilíbrio hormonal das pacientes, que a gente sabe que é tão importante. A gente, principalmente agora, né? Que as mulheres, elas têm uma outra perspectiva de envelhecimento, de qualidade de vida. E a gente atende diariamente mulheres que nos procuram pra isso, né? Pra que elas possam viver de forma muito mais saudável, prolongada... Em qualquer idade, né Camila? Em qualquer idade. André, então eu queria que você começasse um pouquinho aí falando sobre essa questão hormonal, principalmente ali no início da produção, né? Em torno da menac, mais ou menos em torno de 10, 12 anos. O que que realmente acontece ali de mudanças no eixo em relação aos primeiros caracteres sexuais, as mudanças em relação a todo o eixo hormonal e as mudanças físicas também? Perfeito. Primeiramente, boa noite a todo mundo que tá nos assistindo. Uma live, esse horário, horário nobre, né? Das lives, Camila, eu olhei todo mundo, às 8 horas, começou as nossas lives. Então é um privilégio estar aqui com você, muitíssimo obrigado pelo convite. Fazer tempo que a gente tentava marcar essa live e não conseguia, mas é sempre muito bom. Na realidade, alguns meses já, né? Faz tempo que a gente tem tentado, mas não estamos conseguindo. O que que a gente pensou hoje pra vocês? A gente vai comentar sobre como é que funcionam os hormônios ao longo da vida da mulher. Então, lá, depois, quando a menina começa, ela sai da vida de criança, entra na adolescência, e dentro desse período da adolescência existe um fenômeno que marca a vida ginecológica da mulher, que é a primeira menstruação, que é a menarca. Então, o que que acontece? Pra que uma mulher menstrua requer uma integridade muito grande desse eixo, que é do hipotálamo, uma região aqui do cérebro, a hipófise, uma região aqui atrás do olho, os ovários na pelve e o útero. Então, existe um comando que vem daqui de cima, do hipotálamo, manda um recado pra hipófise, que manda recado pros ovários, e os ovários agem dentro do útero, preparando esse endométrico pra receber um bebê, ou para menstruar se nesse mês não houver gravidez. O que acontece é que, ali por volta dos nove anos, é que esse eixo, ele começa a ter um padrão de secreção desses hormônios aqui de cima, o principal hormônio que faz todo esse eixo, o maestro desse eixo, chama GNRH, o Gonodotropin Release Hormone, o hormônio liberador das gonotrofinas, que são exatamente os hormônios que ficam aqui na hipófise, o FSH, que você já conhece, o hormônio que estimula os folículos, e o LH, que dentre as grandes funções, tem a função de romper o folículo pra ovular. Então, isso aí vai agir dentro do ovário, estimulando a produção de estradiol e de progesterona, que vão, respectivamente, espessar a camada de dentro do útero, preparar para uma gestação e, se não ocorrer, descamar. O que acontece é que existe uma sequência de ocorrência desses fenômetros antes da primeira menstruação. Então, no geral, nesse desenvolvimento puberal da adolescente, quando começa a ter a produção dos hormônios estrogênicos, inicialmente na gordurinha, pela conversão na periféria do tecido gorduroso, nesses hormônios, sim, na gordura também se produz hormônio feminino, estrogênio. Então, começa a primeira coisa a surgir o broto mamário, a famosa telarca, aquele surgimento do brotinho mamário, na menina que está virando ali uma mocinha. Depois disso, vem a pubarca, que é o surgimento dos pelos. Depois disso, geralmente, tem o estirão de crescimento. E aí, depois desse estirão de crescimento, vem a menarca, que é a primeira menstruação. Então, geralmente, esse é o desenvolvimento puberal esperado. Claro que pode haver algum distúrbio desse desenvolvimento, alguma fase ocorrer antes do período, ocorrer intermediário, é isso tudo. E lembrar que é uma coisa, né, Camila, que a gente vê muito é que existe um hiperdiagnóstico de alterações do eixo menstrual para essas meninas que começaram a ter sua menstruação. E a gente lembra que, nesse primeiro momento, para esse eixo começar a funcionar bem certinho, isso varia, geralmente, até dois anos. Então, é muito importante a gente saber que alterações em relação ao ciclo menstrual, a menina menstruou a primeira vez aos nove, aí ela menstruou em janeiro, aí não veio fevereiro, não veio março, aí veio abril, aí passou maio, junho, julho, agosto, setembro, sem fim, qualquer alteração que tiver nesses primeiros dois anos, no geral, se não tiver, geral, hemorragia, descompensação hemodinâmica, a conduta médica é tranquilizar a mãe e tranquilizar essa adolescente, e que isso é completamente normal. Como é que isso funciona para a nossa cabeça, que eu gosto de dizer para as pacientes? Olha, da mesma forma que um bebê, ele não nasce correndo, ele primeiro engatinha, primeiro ele fica juntinho, depois ele engatinha, depois fica em pé, depois dá um passo para depois correr, a mesma coisa acontece com todo esse eixo hormonal. Então, não vamos deixar, tornar patológico uma coisa que é completamente normal desse período reprodutivo. Você deve ver muito no consultório, chegam muitas mães desesperadas, porque a menina, a minha filha menstruou, e agora passou um ano sem ver a menstruação. Ah, ela está menstruando muito. Em algumas literaturas, eles comentam de dois até cinco anos para regular todo esse eixo. E o que a gente tem que levar em consideração é que antigamente as mulheres menstruavam os 16, depois a média foi aos 14, hoje em dia a média está sendo aos 12, e também considerando normal ali a partir de nove, dez anos. Isso tudo por causa da alimentação, do estilo de vida, de tudo que a gente come intraútero, que alimenta essas crianças, essas meninas aí, durante o período inicial de vida delas. E ao mesmo tempo também, então, pelo fato de ter um hiperestímulo de todas essas possíveis interações, pode ser que antecipe ali a menstruação, mas o eixo não está completamente equilibrado, por isso desenvolvido, por isso que tem todo esse processo de demora em adequar. E é nisso que muitas mães se precipitam, e também alguns ginecologistas, que começou ali menstruar aos 12, 13, 14 anos, não está regulado, a primeira coisa que vem na cabeça é vamos regular com a pílula. E aí entra em toda aquela história que a gente já tem defendido aí há bastante tempo, né? Do equilíbrio de tentar melhorar isso através da alimentação, da orientação, atividade física, equilíbrio dos hábitos saudáveis dessa mulher, né? No caso dessa menina. Perfeito. E não tornar patológica uma coisa que é normal, é esperado que se tenha. É difícil se tem uma menina que tem a primeira menstruação e já fica regulada desde o primeiro ciclo. Pode acontecer? Pode, mas é exceção. Não é a regra. Então é bem, bem importante a gente ficar muito atento para não estar criando problema. E às vezes o pior que acontece, Camila, às vezes é assim, eu chego para o paciente de 30 anos, ah, usa anticoncepcional desde quando? Desde a primeira menstruação, porque era desregulada, e aí a menina passa a vida inteira, ela passa pelo menacmo inteiro, aí nem entende como é que funciona realmente os hormônios dela, porque ela nunca teve um ciclo, porque é a principal coisa que a gente sempre precisa dizer aqui e que vale a pena demais. O sangramento que a mulher tem na suspensão de uma cartela é um sangramento de supração hormonal, não é menstruação. Então, a principal coisa, às vezes então, essa menina nunca nem menstruou, ela só teve sangramento de supração. Dá pílula, tira pílula, dá pílula, tira pílula, dá pílula, tira pílula. Então você está fazendo um ciclo artificial, isso não é menstruação, é outro tabu que às vezes as pessoas não sabem, não entendem, que você está bloqueando um evento fisiológico para um adolescente. E ao mesmo tempo, André, a gente tem que frisar a importância da nossa própria produção hormonal desde esse momento. Então, se a menina para de, quer dizer, ela mal começou a produzir os próprios hormônios, ela já foi bloqueada hormonalmente, e ela deixa de exercer todas as funções que a gente sabe aí que são inúmeras, né? Então, o estrogênio, a progesterona e até mesmo a testosterona, tem algumas pessoas que acreditam que a função desses hormônios seja ali realmente em menstruar, preparar o corpo para uma gravidez. Mas a gente sabe que vai extremamente além disso. E hoje, né, André, a gente visualiza, atende tantas mulheres no período do climatério e da menopausa que estão precisando desses hormônios e sofrendo muito. e o que eu sempre passo para a mãe dessas adolescentes é deixe-as a produzirem os hormônios porque é nesse momento que elas têm capacidade de produzir, de regular o eixo e de aproveitar aquilo que está sendo oferecido ali para o corpo. Porque vai chegar um momento que independente de tudo, as mulheres, elas vão parar de produzir os hormônios. E aí, chega o momento aí que é necessário entrar com uma terapia de reposição hormonal. E aí, chega o momento aí